E aí meus queridos, e aí meus nobres, vamos resolver as questões de aprendizagem do capítulo de número 11. E a nossa primeira questão, bem simples, ele quer saber um possível isômero do dietil eté. Cara, quando eu falo em dietil, eu vou ter duas vezes o etil. Cada etil tem dois carbonos. Então aqui você tem quatro carbonos. Então meu isômero também tem que ter quatro carbonos. O bud tem quatro, o prop só tem três. O et só tem dois, o prop só tem três. E o fenil tem seis. Então questão bem suave, resolve rápido, letra A. A questão dois, ele quer que você diga aí um isômero do C2H6O. Se eu só tenho dois carbonos, a cadeia obrigatoriamente, ela tem que ser normal. Então não tem como você ter ramificação com dois carbonos, concorda? Não tem. Aí se eu tenho o C2H6O, uma das fórmulas possíveis é um álcool. Então não tem como você ter isômeria de cadeia com dois carbonos. Não tem. Isômeria de função tem, porque isso aqui é um álcool e eu posso ter como isômero de um álcool um éter. Aí eu vou ter a isômeria de função. O etanol, ele não tem uma cadeia heterogênea. Se eu não tenho uma cadeia heterogênea, não tem como eu ter compensação ou metameria. Aí você me pergunta assim, ah, Titi, e de posição? Se esse OH tivesse desse carbono aqui, continuaria sendo etanol. Porque se eu pego isso aqui e inverto, se eu coloco no espelho, aí o OH estaria nesse carbono aqui. Então se eu coloco no espelho, dá a mesma coisa, jovem. Então não tem como você ter isômeria de posição com dois carbonos. Então se eu coloco a hidroxina aqui, esse carbono é um. Se eu jogar a hidroxina pra cá, esse carbono passa a ser um. Então outra questão aí, bem suave. A questão de número três, ele quer que você diga aí um isômero funcional do acetato de etina. Eu vou lembrar com você que a atuíla é éster. E isômero funcional de éster é um ácido carboxílico. Então, Tiago, quando eu pego a letra A, você tem um aldeído. Isso aqui, ó, CHO, isso é um aldeído. O éster tem dois oxigênios. A letra A só tem um oxigênio. A letra B só tem um oxigênio. A letra C, aí eu tenho um ácido carboxílico, topíssimo. Aqui eu tenho um ácido carboxílico de quatro carbonos. E perceba que a cadeia, ela é uma cadeia que é normal, saturada, né? Então isso ajuda a preservar os hidrogênios, né? O acetato de etina, eu vou ter assim, ó, CH3 traço C dupla O, traço O, traço CH2, traço CH3, né? Aí eu vou ter um total aí de três, cinco, oito hidrogênios, né? E aqui eu vou ter, ó, três, cinco, sete, oito, né? Então gabarito letra C. Lembrando que quando a cadeia, ela é uma cadeia que é fechada, né? Ela não preserva os hidrogênios de uma cadeia aberta. A não ser que a cadeia aberta seja uma cadeia insaturada, né? Então se você fechou, você vai reduzir os hidrogênios em dois, né? Tiago, vem cá. Na letra Eto só tem seis H, né? Então o nosso acetato de etina, ele tem oito hidrogênios, né? Então gabarito letra C de casa. A nossa questão quatro, ele quer que você diga aí um par de isômeros, né? Aí você tem aqui, na letra A, o quatro e o cinco. O ciclohexano, você tem uma cadeia fechada de seis cardômetros, né? Então C6H12. E o hexano, o alceno, a forma de um alceno é CNH2N, né? Então se eu tenho C6, eu também vou ter 12. Então a letra A já mostra aqui um par de isômeros, né? Que é a isomeria de cadeia. Um tem uma cadeia fechada e o outro tem uma cadeia do tipo aberta, né? A questão cinco me fala assim, ó. As substâncias ABC têm a mesma fórmula molecular. O composto A tem apenas um hidrogênio ligado ao carbono secundário. E é isômero de posição de C. Atenção! Pra ser isômero de posição, você tem que mudar números, né? Aí vem cá. A letra A eu tenho um propanol. Esse seria o composto A. O C, que é o metoxetano, ele é isômero de função. Ele não é isômero de posição. A letra B, eu tenho etoxetano e metoxetano. Eu não tenho um número. Se eu não tenho um número, não pode ser isômero de posição. Etoxetano e metoxetano é metameria, é compensação. Isso envolve heteroato, né? A letra C. Aí eu tenho o isopropanol, que é um álcool, com o metoxetano, que é um éter. Isso não é isômeria de posição. Isso é isômeria de função. Tá? Quando eu pego aí a letra D, mais uma vez, ó. Eu tenho funções orgânicas diferentes. Então não pode ser isômeria de posição. Isômeria de posição tem que ser a mesma função. Aí a letra E, eu tenho dois propanol. Aí eu tenho um propanol. Aí realmente isso aqui é o isômeria de posição. Letra E. E ele fala que no ar, eu tenho um hidrogênio ligado a carbono secundário. Olha o dois propanol, como é que ele é, ó. Então esse é o dois propanol. E aí perceba que realmente eu vou ter um único hidrogênio ligado ao carbono secundário, né? Que é o que ele fala aqui pra você no texto, ó. Eu tenho um hidrogênio ligado ao carbono secundário, né? Então gabarito, letra E. A questão 6, afirmativa 1, fala assim, ó. X pertence à função eta, perfeito. Oxigênio entre carbonos. 2. Y apresenta uma cadeia carbônica heterogênea. Não, eu não tenho um heteróatomo. Então tá falsa. 3. Z apresenta isômeros de posição, perfeito. Atenção. Isso aqui, ó, é a relação orto. Carbonos 1 e 2. Se eu tenho orto, existe o meta e existe o para, que são isômeros de posição dele. Então o Z, ele permite isomeria de posição, né? Aí o 4 me diz assim, ó. X, Y e Z apresentam o grupo benzila. Não. Isso aqui não é o benzila. Isso aqui é o fenil, tá? Aí isso aqui, tudo bem. Isso aqui, ó, é o benzil. Top. Tá? Isso daqui, ó, nem é fenil e nem é benzil. Isso aqui é o toluil. Tá? Isso aqui, ó, o nome desse grupo é o orto-tolulil. Aí esse, tudo bem. É o benzil. E esse é o famoso fenil. Então cuidado, tá? Então somente 1 e 3, gabarito, letra B de bola. A questão 7, ele quer que você diga o tipo de isômeria que há entre os compostos, né? Perceba que o grupo amino aqui, ó, está no carbono 1 e aqui vai estar no carbono 2, né? Então essa aqui, ó, é posição, tá? Aqui eu tô mudando o heteroátomo de lugar. Isso aqui é metameria ou compensação, né? E aqui eu vou ter uma cadeia que é do tipo ramificada e aqui é normal, né? Então isso aí são isômeros de cadeia, tá? Então o gabarito, letra A de avião. Questão de número 8. Essa questão 8, ele quer que você relacione o tipo de isômeria, né? Então, ó, é toxipropano. Eu tenho dois carbonos de um lado, três do outro. Metoxibutano, eu tenho um de um lado e quatro do outro. Então se eu tô mudando o heteroátomo de posição, aí eu chamo isso de compensação, né? Etenol e etanal. Eu tenho um enol e eu tenho um aldeído. Então isso é tautomeria, né? Etanoato de metilo e ácido propanoico. Eu tô mudando a função orgânica. Então dois. Aqui é um e aqui é dois, eu tô mudando de posição. Aqui eu tenho um N peitando, esse N de cadeia normal. E o NEO é o prefixo que envolve cadeia ramificada, né? Então o NEO, ele é assim, ó. Esse é o NEO peitado. Então você tem aí a presença de um carbono quaternário, né? Então de cadeia um, então quatro, cinco, dois, três, um, gabarito letra E.